O Wellington Conqueror de Castro é o jogador de Mortal Kombat que representou o Brasil no Final Kombat, o torneio que encerrava o circuito Pro Competition, a liga oficial de Mortal Kombat 11 promovida pela NetherRealm. Com apenas 21 anos, o jovem brasileiro venceu a Liga Latina e garantiu sua vaga nas finais do Mundial que ocorreu em março de 2020, onde ele teria a chance de enfrentar os melhores jogadores de Mortal Kombat do mundo. Entre eles, nomes como Dragon, Tekken Master, Ninja Killa e Sonic Fox. Mas como uma legítima história brasileira, sua jornada até o Mundial não seria a mais fácil. Longe disso, do início ao desfecho, o jogador enfrentou suas provações vez após outra, torneio após torneio, derrota após derrota até finalmente garantir o título de melhor da América Latina em 2020. Essa é a história de como ele chegou lá. Oi, eu sou o Vini. Bem-vindos ao canal Punho do Dragão. As melhores histórias dos esportes do mundo, contadas totalmente em português, estão aqui. Nesse vídeo você irá descobrir como Conqueror superou seus rivais brasileiros, venceu a Liga Latina de Mortal Kombat 11 e foi representar o Brasil no Mundial de 2020 que ocorreu em Chicago. Se você é novo por aqui, se inscreve e me ajuda a ser o maior canal de esportes do Brasil. E se você quer me ajudar a produzir mais vídeos como esse, você pode se tornar membro do canal ou se inscrever na Twitch. Em 2015, no CEO de Ultra Street Fighter 4, a lenda dos jogos de luta Daigo Umehara foi derrotado pelo americano 801 Strider. E a plateia foi a loucura com os gritos de USA USA. Muitos espectadores de outras partes do mundo podem não ficar tão empolgados quando algo desse tipo acontece. Pode parecer um exagero patriótico, um devaneio ou uma supercompensação por algo. Mas é simplesmente um fato dos esportes a associação da paixão com a bandeira, da representação de um povo através de seus atletas. E esse fato, essa tradição, na verdade tem suas raízes exatamente nos Estados Unidos da América. Em setembro de 1814, durante a Guerra Anglo-Americana, o Fort McCenry, localizado na cidade de Baltimore, foi atacado pelas tropas do Reino Unido por 25 horas. Os americanos venceram a batalha. Inspirado pela vitória, Francis Scott Key, que testemunhou o ataque, escreveu o poema A Defesa do Fort McCenry. Esse poema se tornaria a letra da canção The Star Spangled Banner. Durante a Primeira Guerra Mundial, jogos em estádio se tornaram oportunidades para os americanos expressarem seu patriotismo. E em um jogo entre o Cubs de Chicago e o Red Sox de Boston, em 1818, a banda do estádio tocou a canção The Star Spangled Banner. Torcedores rivais cantaram juntos e aplaudiram em êxtase ao final. Esse gesto começou a se espalhar na liga de beisebol e, em 1931, The Star Spangled Banner, a bandeira estrelada se tornou o hino nacional dos Estados Unidos. Esse ritual acabou sendo introduzido em outros esportes e eventualmente se espalhou pelo mundo. Dificilmente algum brasileiro não tenha testemunhado ou participado de um evento esportivo iniciado pela execução do hino nacional, com a mão sobre o peito em respeito à pátria e à bandeira. E talvez você esteja se perguntando o que isso tem a ver com o jogador de Mortal Kombat que venceu a Liga Latina, mas eu prometo que está tudo ligado. Conqueror começou nos jogos da Netherrealm com o primeiro Injustice, mas a partir de Mortal Kombat 10, o jogador passou a encarar a sua aproximação com outros olhos. Foi com essa versão de Mortal Kombat que ele começou a se dedicar de forma mais competitiva. Meu nome é Welton de Castro, tenho 22 anos, sou jogador profissional de Mortal Kombat 11. Como é o caso de muitos jogadores de diferentes jogos, Conqueror começou sua trajetória competitiva como Online Warrior, ou Guerreiro Online, termo utilizado para descrever jogadores que passam horas treinando nas ranqueadas e sagões de batalha dos jogos de luta. Muita gente não sabe, mas o Conqueror é um jogador muito antigo na nossa cena. Ele começou ali no Injustice 1, mas ele realmente fez ali a sua entrada no meio competitivo no MKX através de torneios online. E rapidinho a galera começou a respeitar o nome Conqueror 249 porque meu amigo, o Shinnok do homem era embaçado. Com seu bom desempenho em partidas online, o jogador resolveu se arriscar onde a mágica realmente acontece. Ele começou a viajar e participar de torneios. E a partir daí eu comecei a viajar, a entender melhor sobre o que era o competitivo, sobre o que era o eSports. Ele conseguiu provar seu valor rapidamente como um dos melhores jogadores do gênero. E inevitavelmente ele construiria uma valiosa rivalidade para a cena de Mortal Kombat brasileira junto ao jogador Killer Shinnok. Bruno Killer Shinnok Souza é o maior campeão brasileiro de jogos da Netherrealm. Ele já foi campeão de duas ligas latinas de Injustice 2, já venceu inúmeros torneios de Mortal Kombat e venceu o Combo Breaker nos Estados Unidos em 2018. Quando o Conqueror começou a se aventurar no mundo dos torneios presenciais, os dois jogadores passaram a se enfrentar vez após outra. E frequentemente eles decidiriam as finais de torneios importantes. Toda a vida útil do MKX serviu para a gente moldar a nossa cena e também para formar uma das maiores rivalidades do Fight Game que é Conqueror e Killer Shinnok. Quando Injustice 2 foi lançado em 2017, os dois já possuíam reputação de jogadores de alto nível. Mas seria naquele ano que as grandes oportunidades realmente apareceriam. E o Brasil finalmente seria palco de um grande torneio que garantiria vaga para o Mundial de Injustice 2. O Injustice 2 World Championship, promovido pela E-League. Entre os jogadores classificados para a fase final da Liga, que ocorreu em São Paulo e contou com jogadores do Peru, Chile, Argentina, México e Brasil, os dois jovens brasileiros chegavam ao evento para fazer história. A Liga Latina dava duas vagas para o Mundial que ocorreria em outubro e novembro em Atlanta. E as grandes finais chegavam exatamente com o Clure Killer Shinnok. Isso significava que os dois jogadores estavam com a vaga para o Mundial garantida. Ainda assim, a conclusão do evento foi emocionante. Exato, Vini. Comeback, ele vira essa match da 2x0. Killer Shinnok sustentando o momento de maneira imaculada. Nossa senhora. Nossa, interrompeu a string com o Down 2. Ele sabia que aquilo vem, já vem com o combo com o Mitter Burn ali e o Mix Up. Não foi defendido corretamente pelo Conqueror, mas o Mix Up é tudo o que precisa Killer Shinnok para resetar essa bracket. Finalmente consegue a extensão completa do combo e hora do Mix Up. Bom block do Conqueror. Full combo aí fez 400 de danos. Ou o anti-air acaba whiffando. Não tem mais como. 7-1. Killer Shinnok 3x0. Excelente reconhecimento de situação. Killer Shinnok prevendo todos os movimentos do Conqueror já prestes a fechar esse primeiro game aí. E é o que ele faz. Não, não é ainda. Tá vivo. 0.89 de vida. Esse seria o maior comeback não do campeonato, mas da história se ele conseguisse. Vamos ver. Não. Não foi possível. Parte para string. Bom blocks do Conqueror. Overhead com o Mitterburn. Multi-hit aí. E o reset para ganhar. Com o pool de cabeça do Conqueror. Vai vir o reset. Bom block. Reset para a vitória. Overhead cross-up ali. 2x0. Killer Shinnok está em tournament point. Conseguiu tirar uma barra de vida perdendo só metade aí o Brainy. Ainda tem chance, mas o Killer Shinnok não quer dar essa oportunidade. Quer acabar com a partida agora e ser campeão de tudo. Abertura conquistada pelo Killer Shinnok. 50-50 é hora do Mix Up. Killer Shinnok é o campeão batido americano de índia 6-2. Apesar da vantagem de Conqueror, Killer Shinnok resetou a bracket e venceu o último set por um total de 6 partidas a 0. Ele era o primeiro campeão brasileiro da Liga Latina. Mesmo com a derrota, Conqueror havia garantido sua vaga para o Mundial. No entanto, infelizmente ele não conseguiu o visto para ir aos Estados Unidos. E consequentemente não pôde competir na conclusão do circuito. Finalizado o torneio de 2017, a gente teve os dois grandes classificados. Aqui era o Conqueror e o campeão Killer Shinnok. O Killer Shinnok já tinha experiência do MKX. Eles já tinham visto, porque ele já tinha experiência internacional. Mas o Conqueror não tinha visto. Então ele fez aquele processo cruel e burocrático que é para a gente conseguir o visto. E ele acabou não conseguindo. Em 2018, os dois jogadores continuaram a apresentar fortes resultados. Mas a partida mais aguardada ocorreria novamente na Liga Latina 2018. Quando os dois jogadores chegaram ao top 8 mais uma vez. Conqueror venceu o Killer Shinnok por 3x2 na semifinal da Winners. Na Winners Finals, porém, Conqueror foi derrotado por Dark Michel. Que assim garantia sua vaga na grande final. A partida para decidir o oponente de Dark Michel. Novamente Conqueror vs Killer Shinnok. E o perdedor do confronto estaria eliminado do torneio. Mais uma vez, a adaptação de Bruno provou-se forte demais para o Wellington. E agora o jogador se despedia da Liga Latina em terceiro lugar. Killer Shinnok seguiu para novamente resetar a bracket na grande final. E encerrar a Liga Latina como bicampeão. Para Conqueror, o momento de brilhar ainda não havia chegado. Ainda faltava algo. Talvez a hora ainda não fosse a certa. Mas tudo isso, é claro, estava prestes a mudar. Mortal Kombat 11 foi lançado em março de 2019. E junto ao jogo foi anunciado o circuito Pro Competition. A essa altura, os jogos de luta mais populares já possuíam suas próprias ligas. Street Fighter V trazia o tradicional Capcom Pro Tour. Tekken 7 já chegava à terceira edição do circuito Tekken World Tour. E o Pro Competition tomava o lugar da Injustice Pro Series, que foi o circuito oficial de Injustice. No Brasil, a Liga Latina seria mais uma vez o torneio em que os brasileiros disputariam a vaga para o Mundial. O torneio Final Combat que ocorreria em março de 2020. Mas até a Liga Latina havia uma longa jornada de etapas classificatórias. Para Conqueror, a chance de se classificar para as finais da etapa brasileira viria através do tradicional Treta Championship, o maior torneio de jogos de luta do Brasil. Com o fim da vida do ciclo competitivo do Injustice 2, a gente foi introduzido a um novo jogo, que é o Mortal Kombat 11. Então, 2019 começou muito bem para a gente. A gente teve grandes torneios, circuitos presenciais também. E o Konki começou a se destacar também. Mas, meu amigo, teve um torneio. Um torneio que marcou a nossa cena. Um torneio que realmente fez o Konki começar a caminhar a passos largos. E começar a se destacar como o melhor jogador de MK11 do Brasil. Que foi o Treta 2019. Que, para mim, foi a maior final que eu já presenciei em circuitos brasileiros de jogos de luta. Cara, foi sensacional. Em setembro, o Wellington chegava ao Top 8 do Treta 2019 pela Loser's Bracket. E qualquer derrota significaria sua eliminação. Mas, em uma corrida milagrosa, ele venceu o jogador após outro e trilhou seu caminho até a grande final. Que ligado! Nossa, o wake-up do Backdash. Backdash é o maior vestido do Konki. Customizado, vai matar. O full damage não vai matar não, hein? Vai não, hein? Vai não. Vai não. Que boneca é esse? Quebrou o Shinigami agora. Tá sem barra. Vamos ver. P1. O Konki tenta fazer o que que é isso aí, galera. Botão, mete a mão o Shinigami. Pode vir. Toca a música do Gaio. Será? E o wake-up. Matou! Torna a mente point. A voz de deficiência do Shinigami inteligente. Torna a punch do Ongerof. Mais um throw escape. Muito bem jogado. O Konki vai ter chance. Menos botou o Steger. T1. Entra! Muito bem jogado, o Konki. Vai ficar difícil agora pro Shinigami. Vamos ver. O botão, vou passar direito. Bem jogado, o Konkerof. Ante-air da cobrinha. Esse é malaco. Konki. Espaçamento maravilhoso do Konki. Conversão. Vai explodir agora o Shinigami. 112 e um sonho. Grebe. Momento de definição agora. O Konki vai tentando chipar. E consegue um round. Muito bem jogado. Muito bem jogado. Excelente conversão do Konkerof. Ei, 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 ei. Excelente grebe do Konkerof agora. Shinigami. Consegue. A galera vem junto. E o D4 chega. Resetou do mundo. E o Konki reseta. O Konkerof vai matar 2x0 Shinigami. 20 segundos. 157 de vida. Life lead muito equilibrado até aqui, Bomber. Magia X. Difícil. A galera cheia de erro aqui no chat. Vamos ver. O Konkerof vai matar uma situação de vantagem. A situação dificílima agora no Shinigami. E o delay. E o D1 veio, Bomber. Última partida do treino. Com 2019. Pessoal total, Bomber. Ih, rapaz. O Krabbe V. Krabbe V. Agora Shinigami. Agora de cachinho. Abraça o que ele gosta, Bomber. Ele tá carente. Abraça o que ele gosta. Dá de novo. Dá de novo o que ele gosta. Ele gosta, Bomber. Vamos ver agora. Vai ficando agora. É momento de definição. É difícil. O Spanich. É isso. É maravilhoso. É isso, Bomber. É isso. Tô na netpoint do Konkerof, meu amigo. Opa. 15 segundos. Vamos ver. Shinigami joga. Excelente. Último round, meu amigo. Excelente. Konkerof resetou a bracket após ter ficado a um round da eliminação. E o último set foi tão intenso quanto o primeiro. Mas novamente, Konkerof foi capaz de superar Shinigami no último round da última partida. Garantindo sua vaga na final da etapa brasileira da liga. Converte bem. Ih, não veio agora o Puffet Block. Controu. Mais um gol. Tem o life-nit do Konk. Konk, agora vamos ver o wake-up. O wake-up em vaga do nada. Vai ficar difícil. Ih, vai explodir. Shinigami acaba morrendo. O pop-pop é real. Com mais de 5 tournament points, o Konk consegue resetar e faz 3x2 em cima do Shinigami também. Muito bom jogador. E a partir dali, o Konk realmente começou a melhorar o seu jogo e se tornou o que ele é hoje. Essa vitória marcava o ponto de virada na carreira do melhor sub-zero do Brasil. A Liga Latina Finais Brasil aconteceu em janeiro de 2020. E Konkerof não pôde ser parado por ninguém. Ele venceu o torneio sem perder nenhum set. E nas grandes finais, ele derrotou o Gui Exceptional por 3x0 e garantiu sua vaga para a Liga Latina Final Latam. Que ocorreu no dia seguinte. Vamos ver agora o Gui aí. Consegue errar o greve. Vamos ver. O Konk acaba psicografando. A galera já invade o palco. E o Konkerof é o grande campeão da Liga Latina Brasileira. Dessa vez, com jogadores do Brasil e de vários outros países da América Latina, Konkerof enfrentaria o maior desafio de sua carreira. Essa seria sua terceira chance de conquistar o continente. E dessa vez ele não estava interessado no desfecho dos anos anteriores. A primeira partida de Konkerof pelo top 8 foi contra Gui Exceptional, o mesmo jogador que ele venceu nas finais do Brasil. E mais uma vez, Konkerof saiu vitorioso. O brasileiro precisaria agora vencer o colombiano Elfreen. Mas para a surpresa de muitos, Elfreen derrotou o Konkerof por 3x1. Ele não estava preparado para as gimmicks de Aaron Black utilizadas na partida. Mas aquele ainda não era o fim. Pela chance de revanche contra Elfreen na grande final, Konkerof precisaria vencer o chileno Rei George. O brasileiro venceu a Frost e a Jade do chileno. E o momento decisivo finalmente havia chegado. Konkerof vs. Elfreen. Sub-Zero vs. Aaron Black. Armas de fogo contra espadas de gelo. A última esperança do Brasil representada em um patriota brasileiro. Tá ligado! Olha o overhead doce, papai! Saboroso! Consegue fazer agora o seu crush, irmão! Meu amigo! Boa fuga agora do colombiano! Olha a leitura maravilhosa, papai! Que leitura linda! Vamos ver agora, faz o F4, acaba não gastando a barra. Excelente F4 agora por parte do Koki. Outro grab, D4! Que golpeada, papai! Muito bem jogado pelo Koki! Faz o D2 agora. Faz o cancel. Boa defesa do Koki, o excelente D4! Vai tentando criar o espaço agora. O jogo agora fica muito truncado. Muitos botões por parte de ambos os jogadores. Pulo neutro do Koki. Faz o gol do P2, agora acaba errando a punição. 2-1-2. Jab. 48 de vida agora. D2. Faz o gol do Pulo neutro. Momento de definição. E tá resetado aqui da Liga Latina. Meu amigo, tá todo mundo na Luzer Speed. Meu amigo, o que que é isso? Vem, meu amigo, agora acaba errando o overhead. Convenção do Colombiano. Mede de vida. Faz o V2. Acaba arriscando o Koki. Vem fazendo 1-0 aqui da Liga Latina. Mais um F4. O overhead veio. Vamos ver. Convenção do Koki. O V2 de vida agora veio o slide agora do Colombiano. P2. Excelente gol do Koki. Ele consegue o grab. Pra fazer 2-1, Kiki. Mais um 2-2. Mais um gapinho. P2. Excelente defesa do Koki. Vamos ver. É. Um contra para a base do povo. E é totalmente posto brasileiro. Que defesa sensacional. Tá jogando móvel. Muito bem. Vamos ver agora. Tá na hora do overhead, meu amigo. Abre a gotinha. É, meu amigo. O overhead é na gotinha. Vamos ver agora. Tá na hora da vacina, hein. O Koki agora vem aplicando o jogo. B3. B1. Excelente move punch do Koki. Eu tô achando que é GG. Vem fazendo a utilização de barra. Lentamente o Koki vem aplicando o jogo. Vem fazendo B2. O Koki acaba quebrando com 99 de vida. D3. O Koki agora faz o D1. Não teve jeito. O GG tá resetado e tá morto. E a galera acaba invadindo o palco, Speedio. A galera vai à loucura. Conqueror conseguiu. Então, meu amigo. O Conqueror é o campeão aqui da Liga Latina 2019. Conqueror resetou a bracket por 3x1. E no último set venceu por 3x1 mais uma vez. Ele passou a punir as brechas do jogo de Elfren. E o colombiano não foi capaz de se adaptar. O momento de Conqueror havia chegado. Espectadores, torcedores e colegas foram à loucura após a vitória. E coberto pela bandeira, feliz e orgulhoso, Conqueror deixava o palco classificado para o Mundial Final Combat. O Mundial ainda seria um sonho para outro dia. Mas a América Latina era sua. Após a vitória na Liga Latina, novamente Conqueror enfrentou dificuldades para conseguir o visto. Um drama que ele já havia vivido e também sua última batalha antes de ir ao Mundial. Conqueror tentou de novo com mais comoção, com mais engajamento da nossa cena. Então, muitas pessoas foram envolvidas nesse projeto. Eu não vou citar nomes aqui, mas foi muita gente utilizando tudo o que tem. E finalmente o Conqueror conseguiu. Eu acho que essa mobilização foi marcante. E o Conqueror realmente mereceu. O Conqueror em 2019 teve um ano muito brilhante. E a história do Conqueror é assim. O Conqueror nem sempre foi o melhor. Mas ele nunca desistiu e nunca parou de treinar para ser o melhor. A comoção da comunidade para que o jogador fosse aos Estados Unidos tomou proporções inimagináveis. A Warner Bros, a FGC, os fãs e organizações. Todos se envolveram para que o jogador conseguisse seu visto. E depois de muito esforço de muitas pessoas de boa vontade. Wellington teve seu direito de ir aos Estados Unidos e representar o Brasil garantido. No Final Combat, o jogador acabou derrotado por Ninja Killa e Dizzy TT. Mas a essa altura, a parte mais bela de sua história já estava consolidada. Pela bandeira ele foi. E mesmo após a derrota, com ela ele permaneceu. Era a hora de voltar ao Brasil. Mas agora Conqueror já sabia que ele poderia tentar outra vez. Um jogador com a bandeira de seu país sempre será um símbolo de patriotismo. Do quanto ele se sente realizado em representar sua nação. Do quanto ele deseja falar para o mundo em nome de seu próprio povo. Toda vez que Conqueror foi o Brasil em algum torneio, ele de fato foi o Brasil de corpo e alma. E onde quer que ele estivesse, com ele o verde e amarelo. Para Conqueror, nem mesmo após sua maior vitória as coisas foram fáceis. Nem mesmo quando tudo estava garantido ele teve uma garantia. Mas em nenhum momento ele deixou de lutar. Em nenhum momento ele pensou em desistir. Em nenhum momento ele aceitou as coisas difíceis que o universo jogou em seu caminho. O jovem jogador de Mortal Kombat escolheu por conta própria o seu destino. E representando o Brasil, sempre envolto na bandeira, o manto sagrado do povo. Ele se tornou através de sua história um símbolo de esperança para o povo brasileiro. Um autor inglês certa vez escreveu que Roma não foi amada porque era grande. Mas que foi grande porque foi amada primeiro. A história de Conqueror mostra exatamente que o amor pela pátria antecede a glória da pátria. E mesmo que Conqueror não tenha trazido para a pátria a vitória contra o mundo. Ele mostrou ao mundo todo o seu amor pela pátria. O amor que até então conquistou pelo menos a maior parte da América. E quanto ao resto do mundo. Algo me diz que ele ainda terá muitas outras chances de desbravá-lo. O amor que até então conquistou pelo menos a maior parte da América.